Hoje é um dia de festa, alegria Quero brincar com você, muita energia, emoção pra valer Quero ver você nesse almeio É aqui que tudo vai rolar, tudo pode acontecer Felicidade aqui vai pintar, só depende de você Pula, rola, bate, pique, joga bola Vem brincar, a nossa festa não tem hora Hoje é um dia de brincar com você, dia de fazer almeio Hoje é um dia de festa, alegria Quero brincar com você, muita energia, emoção pra valer Quero ver você nesse almeio É aqui que tudo vai rolar, tudo pode acontecer Felicidade aqui vai pintar, só depende de você Pula, rola, bate, pique, joga bola Vem brincar, a nossa festa não tem hora Hoje é um dia de brincar com você, dia de fazer almeio Pula, rola, bate, pique, joga bola Vem brincar, a nossa festa não tem hora Hoje é um dia de brincar com você, dia de fazer almeio Pula, rola, bate, pique, joga bola Vem brincar, a nossa festa não tem hora Hoje é um dia de brincar com você, dia de fazer almeio Hoje é dia de brincar com você, dia de fazer almeio